Rafael Sobbs pegou direto, que golaço! Ezequiel fez o cruzamento, gol! O Robinho limpou bem a jogada, Robinho! Robinho! Rafael Sobbs tomou a bola do Elivelton, pode pintar mais um gol do Cruzeiro com o Rafael Sobbs! Gol! Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples, o meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo dedicado ao Cruzeiro, ao Maior de Minas, que ontem defrontou a equipa do Tupi a contar para o Campeonato Mineiro 2017. Algumas alterações devido também ao desgaste físico de alguns jogadores e Mano Monezes parece que está a tentar encontrar um 11 base. E então tivemos algumas alterações em relação ao jogo anterior. E ontem, frente ao Tupi, um jogo com bastante calor, tivemos duas pausas para os jogadores se refrescarem no banco de suplentes, mas um jogo com muito calor, mas com uma subida de intensidade em relação ao que é o Campeonato Mineiro. Estou contente, vocês sabem que deste lado da câmara está um adepto torcedor do Cruzeiro e isso já toda a gente sabe que a camisa que visto neste canal é certamente a camisa do Cruzeiro. E então o Cruzeiro tem uma série vitoriosas nestes jogos oficiais que já participou em 2017. O Cruzeiro está bem, o Cruzeiro tem jogadores, tem um elenco com grandes soluções, um elenco não só a nível de quantidade, mas também existe muita qualidade. E quando o Mano Menezes faz trocas de jogadores baseado na sua estrutura tática no seu modelo de jogo, a equipa responde positivamente. Mano Menezes entrou ontem no jogo frente ao Tupi com Rafael na baliza, lado direito Izequiel, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Léo e Caicedo, à frente uma dupla de volantes com Henrique e Cabral, depois uma linha média com Arrascaeta no corredor central, Robinho mais à direita, Alisson mais à esquerda e na frente Rafael Sobis. Portanto, este foi o 11 que Mano Menezes escolheu, apesar que Ávila, o centro-abando, tem feito golos em todos os jogos que representa o maior de Minas, mas parece-me que Mano Menezes coloca Sobis em detrimento deste campeonato mineiro e Sobis ontem também fez dois golos. O Cruzeiro, sobre a estrutura e o modelo de jogo de Mano Menezes, vocês já estão um pouco habituados, porquê? Porque no meu canal já falo tudo aquilo que o Cruzeiro faz dentro de campo e se vocês acompanham o canal Joga Simples, vão-se apercebendo da forma de como o Cruzeiro joga com bola e sem bola. O Cruzeiro teve ontem um misto na sua primeira fase de construção. Nesta primeira imagem é uma fase em que a equipe do Tupi desce toda no seu terreno. Então vocês podem ver que os dois zagueiros estão lado a lado, os laterais não estão projetados e depois aparece a dupla de volantes à frente, Henrique e Cabral. E nesta situação a bola chegava quase sempre aos seus laterais porque não estavam projetados e depois a bola entrava num setor intermédio, tanto por parte de Cabral como por parte depois de Henrique. Então essa era uma primeira fase em que o Cruzeiro não imprimia grande velocidade porque os laterais não se projetavam, nem Ezequiel, nem Diogo Barbosa e depois era Henrique ou Cabral que depois pegavam no jogo e davam início à sua segunda fase. A outra situação em relação à primeira fase de construção do Cruzeiro, eu falei num misto porque há duas situações e nesta segunda situação é uma situação que já é clara na equipa de Marmoneses quando um dos volantes desce e situa-se no meio dos dois zagueiros formando uma linha de três. E isto o que é que faz? Faz que agora os laterais sejam projetados, tanto Diogo Barbosa na esquerda como Ezequiel na direita. Henrique pega no seu jogo e depois dá o desenvolvimento para a segunda fase. De realçar que quando os laterais são projetados, o que é que acontece? Tanto Robinho como do outro lado Alisson vão depois jogar em corredores mais interiores. A bola quando chega à segunda fase, à fase mais do meio campo, vou dar o exemplo do lado esquerdo e repito, tudo aquilo que se passa no lado esquerdo com o Cruzeiro com bola é exatamente igual à do lado direito, os comportamentos e princípios de jogo são os mesmos e então vou dar o exemplo do lado esquerdo que Diogo Barbosa era o jogador que por vezes dava a largura ao seu corredor e reparem depois na mobilidade desta equipa do Cruzeiro. Ou era Alisson que dava a largura ou era Diogo Barbosa. E em situações como esta, Diogo Barbosa está a dar a largura ao ataque do Cruzeiro situado no corredor esquerdo. Reparem-se que Alisson está a jogar por dentro um pouco mais recuado, ou seja, Alisson está praticamente na zona de Cabral e reparem onde é que está Cabral. Cabral está numa situação muito mais avançada. Porquê? Porque há aqui uma troca posicional com Alisson. Cabral deveria estar na posição de Alisson e Alisson deveria estar na posição de Cabral. E esta mobilidade, a mobilidade que Mano Menezes está a criar neste sistema do Cruzeiro faz com que depois desequilibre a organização defensiva do adversário. Porque no Brasil, aquilo que eu reparo, as equipas ainda estão muito habituadas na marcação homem por homem e Mano Menezes já tem aquela marcação à zona e depois a procura do espaço com bola. E esta mobilidade vai criar muito desgaste às equipas adversárias. Que, mais à frente neste vídeo, vou-vos explicar depois o processo entre Sobis e Arrascaeta no corredor central. Mas vamos continuar com o lado esquerdo. Nem só Diogo Barbosa dava a largura ao seu corredor. Por outro lado, era Alisson que abria para dar linhas de passe e projetar a sua velocidade. Portanto, Alisson fazia a largura à frente de ataque do Cruzeiro. E depois reparem que Diogo Barbosa está numa situação mais recuada a dar linha de passe a Alisson. Depois o Cruzeiro, muito bem estruturado, com o Sobis e Arrascaeta em cunha na frente no corredor central. E Robinho, dando sequência à jogada, também está mais aberto do lado direito da equipa do Cruzeiro. Depois vamos à mobilidade da equipa do Cruzeiro. Como vocês podem ver nesta imagem, Sobis é um jogador muito móvel. Sobis sai muito da sua posição. Mas depois há uma responsabilidade em ocupar as zonas em que os jogadores têm esse tipo de responsabilidade. Reparem que Sobis está no lado esquerdo. Então está na posição que deveria estar lá Alisson. Então Sobis sai da sua zona, vai para o lado esquerdo. E reparem, mais uma vez, na grande mobilidade da equipa do Cruzeiro com bola. Alisson vai para a zona de ação, para o lugar de Sobis. Ou seja, há aqui uma troca posicional. Arrascaeta muito bem no corredor central. E depois reparem onde é que está Diogo Barbosa. Diogo Barbosa está com bola, procurou movimentos interiores. Cabral faz a cobertura nas costas de Diogo Barbosa. E depois Robinho vai jogar em movimentos interiores para soltar o corredor. Para libertar o corredor lateral direito para Isquiel. Reparem bem nesta imagem, na mobilidade que o Cruzeiro consegue colocar dentro de campo com bola. Portanto, há muita troca, muita permuta de posicionamentos com a equipa de Mano Munezes, do Cruzeiro. O facto é que estão a conseguir fazer esta mobilidade com equipas, com times como o Tupi. Que é um time mais fraco a nível de qualidade coletiva e individual que o Cruzeiro. Portanto, o Cruzeiro está a conseguir fazer este tipo de jogo com grande mobilidade. Dá-me a mim, pessoalmente, uma grande satisfação ver a mobilidade que o Cruzeiro consegue na frente-ataque. Principalmente por causa de um jogador chamado Rafael Sobis. E o Cruzeiro com bola era uma equipa sempre muito perigosa. Chegava muito fácil ao último terço do terreno. E a prova é que vence o jogo por 4 a 0. O Cruzeiro com bola, e continuamos com bola, para vocês verem a mobilidade entre Sobis e Arrascaeta. Nesta imagem vocês podem ver que a bola está no corredor central. É Sobis que desce as suas linhas, vem buscar o jogo. Arrascaeta, muito bem, já está posicionado na frente de ataque. E depois reparem também em Diogo Barbosa e Alisson. Alisson vai se juntar à Arrascaeta no corredor central, na parte mais ofensiva. E é depois Diogo Barbosa que depois vai explorar o corredor mais à esquerda. Porquê? Porque Alisson, ao procurar movimentos e zonas de ação mais interior, ou zonas de ações mais interiores, depois solta o corredor a Diogo Barbosa. E reparem que a organização defensiva do Tupi está um pouco perdida, porque os movimentos de Rafael Sobis, Arrascaeta, e depois os meias, criam um grande desequilíbrio na organização defensiva da equipa do Tupi. Continuando ainda com o Cruzeiro com bola, era Arrascaeta em várias interpretações daquilo que o jogo pedia. Arrascaeta deixia também o seu corredor central, descia às suas linhas, vinha buscar o jogo, como vocês podem ver nesta imagem, e depois Sobis posicionava-se numa frente mais atacante, na sua zona de ação, na organização ofensiva do Cruzeiro. Cruzeiro organizado, porquê? Porque reparem que Cabral e Henrique, que são os dois volantes, nunca se desposicionaram, foi sempre dois volantes muito disponíveis para a transição defensiva do Cruzeiro, mas aqui de realçar que Arrascaeta desce linhas, Sobis está mais avançado. Reparem que Robinho, deste lado direito, está dentro, Alisson, do lado esquerdo, está dentro. Para quê? Para Rafael Barbosa subir no seu corredor, e reparem cá em baixo, na cabeça de Izequiel, também para fazer subir o seu corredor, dando velocidade e verticalidade ao ataque do Cruzeiro. Foi dos jogos que eu vi do Cruzeiro que mais me deixou contente, feliz, porque tudo aquilo que o Cruzeiro fazia com bola era realmente mágico. E esta é a palavra indicada para a magia que o Cruzeiro espalhou ontem no relvado frente à equipa do Tupi. O Cruzeiro sem bola, os comportamentos eram iguais àquilo que Mano Menezes já definiu. O Cruzeiro sem bola defendia em 4-4-2, duas linhas de 4, mais os dois avançados, Arrascaeta e Sobis, uma linha de 4 médios em que Alisson e Robinho desciam as suas linhas para formar a linha de 4 médios com Cabral e Henrique. E este era o Cruzeiro também organizado sem bola, em duas linhas, 4 defesas, 4 médios e 2 avançados, apesar que havia um certo espaçamento entre os blocos, o bloco defensivo, o bloco do meio campo e o bloco mais avançado, havia espaçamentos, havia muito espaço que deram e principalmente o Tupi, na primeira parte, ainda conseguiu assustar a equipa do Cruzeiro com algumas investidas da parte mais ofensiva, chegando com alguma facilidade à baliza ou ao gol de Rafael. Mas, no geral, o Cruzeiro conseguiu controlar o jogo e vencer a partida. Portanto, a minha opinião para o primeiro tempo e o segundo tempo, os primeiros minutos, o Tupi ainda foi assustando a equipa do Cruzeiro, mas depois o Cruzeiro conseguiu-se organizar, a temperatura estava muito alta, era muito difícil os jogadores do futebol conseguirem jogar a temperaturas tão elevadas, mas depois a qualidade individual e a qualidade coletiva da equipa de Mano Menezes se superiorizou e conseguiu vencer este Tupi e Cruzeiro está agora bem situado, bem classificado no Campeonato Mineiro de 2017. Os golos. O primeiro golo foi marcado por Rafael Sobis aos 19 minutos, é um livre direto com uma marcação perfeita, ou seja, o pormenor técnico de Rafael Sobis na marcação de um livre direto é perfeito e faz um grande golo a favor do Cruzeiro, numa bola parada, e Rafael Sobis também mostra que tem talento para a marcação de livres diretos. Depois o Cruzeiro continuou a jogar o seu jogo, continuava a ter bola, continuava a criar perigo, e depois aos 26 minutos do primeiro tempo há o golo de Leo, o zagueiro Leo, há um cruzamento através de Izequiel, Izequiel teve muito bem na partida, e depois Leo aparece muito bem no espaço, naquele espaço que Leo só poderia ter sucesso, cabeceia para um golo do Cruzeiro, fazendo o segundo da partida. O Cruzeiro ia levando o jogo a seu belo prazer, conseguia controlar as investidas do Tupi, e depois conseguia, através da sua magia que falei há momentos atrás, conseguir fazer o terceiro golo aos 47 minutos. Portanto, aqui há uma boa jogada de envolvência, por parte da equipa de Mano Menezes, há uma assistência de Sobis, com um pormenor técnico fantástico, e depois Robinho consegue levar a bola, consegue esperar pelo momento certo, porque ele faz ali uma pausa, e depois faz um remate muito bem colocado para o terceiro golo do maior de Minas. Há as substituições, sai Alisson e entra Rafinha, Alisson estava muito cansado, e depois Rafinha, que tinha feito um bom jogo anterior, entra na partida, também com aquele aspecto de imprimir a sua velocidade no último terço do terreno. Aos 28 minutos, e eu estou aqui a falar do segundo tempo, sai Diogo Barbosa, entra Fabrício, não consigo dar a minha opinião sobre Fabrício, acho que Brian, individualmente, é melhor que Fabrício, mas Mano Menezes está a dar minutos a jogadores que têm que ter minutos no Campeonato Mineiro, porque quando chegar o Brasileirão, a conversa é outra, e então vai dando minutos também ao lateral esquerdo Fabrício. Aos 39 minutos, sai Arrascaeta e entra Elber. Aqui há uma mudança de estrutura, o Cruzeiro passa a jogar com 4-3-3, reparem que depois Mano Menezes apontou para os seus jogadores com o 3, ou seja, o 3 quer dizer que 3 jogadores do meio campo, e o Cruzeiro ficou a jogar com Henrique, Henrique mais recuado, dava para perceber que Henrique era o pivô mais recuado, à frente de Henrique Robinho do lado direito e Cabral do lado esquerdo, e na frente de ataque, um trio com 2 jogadores bem abertos, Rafinha do lado esquerdo, Elber do lado direito e Rafael Sobis no centro do terreno. Nos minutos finais, mais uma investida do Cruzeiro, Rafael Sobis pega na bola no corredor central, consegue depois conduzir bola com velocidade no corredor central, faz um arramato certeiro e consegue o 4º golo do Cruzeiro. Portanto, foi um jogo em que Mano Menezes está contente de certeza, um jogo que cada vez mais vai ganhando motivação para os jogadores do Cruzeiro, porque as vitórias somadas, seguidas, dão motivação ao grupo, os torcedores pelo resultado estão contentes, os torcedores estão-se a queixar só dos bilhetes, dos ingressos para os jogos no Mineirão, mas isso são outras conversas, mas acho que o torcedor está a gostar, o elenco está motivado, a Comissão Técnica está contente, eu estou contente e Cruzeiro vence para mais um jogo a contar para o Mineiro. Da minha parte, o meu muito obrigado, mais uma análise à equipa de Mano Menezes, ao Cruzeiro, ao Maior de Minas e da minha parte, agradeço todo o vosso apoio, todo o vosso carinho e vemos-nos certamente num próximo vídeo a falar do Maior de Minas.